Extrema emoção Sorrisos e abraços marcaram a noite desta segunda-feira na capital do Vale Em uma solenidade especial, foi realizada a posse oficial da Diretoria e Conselho Fiscal da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Tijucas A mais nova presidente da instituição, Daniela Natália de Melo Fagundes, falou sobre a felicidade de estar à frente de uma causa tão nobre Estamos muito felizes com essa noite, é a posse oficial da Presidência e da Diretoria de Tijucas da Rede Feminina No qual eu estou como presidente e estou muito feliz de estar à frente de uma equipe tão maravilhosa Que a Diretoria foi montada, escolhida e todas elas que foram escolhidas disseram sim E dizer sim para esse momento é muito especial, tanto para mim como presidente, como para o município Porque estão do meu lado pessoas encorajadas, com garra e com muita vontade de trabalhar humanizado, trabalhar com dedicação ao próximo A celebração contou com a presença de autoridades políticas e pessoas da sociedade engajadas com a causa Já funciona bem a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Tijucas E sobre a presidência, a nova diretoria com a Dani, tenho certeza que ainda terá um trabalho bem melhor do que vem acontecendo Que já é bom, as coisas tudo se constroem e se busca solução Quando há participação de partes A rede, o poder público, a iniciativa privada, tudo contribui para a solução dos problemas O poder público, a iniciativa privada, tudo contribui para a solução dos problemas